Este acidente de trabalho aconteceu na manhã desta segunda-feira em Honório Serpa. A imagem mostra o momento que o borracheiro Alexandre Albino, de 30 anos, fazia a manutenção de um pneu de um trator retroescavadeira, que acabou explodindo e atingindo ele. Alexandre sofreu ferimentos na boca e no queixo, ficou tonto pelo impacto, sendo encaminhado para atendimento médico e passou por exames também em Pato Branco. Ele relata ao repórter Érico Ferreira de Honório Serpa como tudo aconteceu. Eu caí, não me lembrava que eu tinha caído, até depois no hospital, que eu fui ver a gravação das câmeras, que eu puxei no meu celular, que eu vi o tamanho do impacto. Mas não, eu levantei, levantei um pouco tonto, lógico, assustado, um barulho no ouvido, um estouro, mas logo já foi passando e logo meu pai também já me levou para o hospital. Ele disse que trabalha há 10 anos na borracharia da família e nunca havia sofrido qualquer acidente. Vamos dizer assim, um acaso de acontecer, né? Sim. Não foi excesso de ar, nada, porque até nem calibrado eu tinha ele, tinha tido bem pouco. E foi assim, aconteceu, vamos dizer, acontece, né? Não, a gente não pode dizer que nunca vai acontecer com a gente, né? Não, a gente não vai acontecer com a gente, né? Obrigado.